Vou pedir pra você voltar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero E tomando inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero E tomando inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar, só quero amar A semana inteira fiquei esperando A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero E tomando inteiro, não quero dinheiro Que somos meus amados Que seu amado E tomando inteiro E tomando inteiro E tomando inteiro E tomando inteiro Obrigado.